Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha e hoje eu vou resenhar pra vocês essa máscara aqui da Scala e as várias formas de usá-la. Então pra vocês ficarem sabendo de tudo, é só vim comigo. Carmen, é possível uma máscara tão barata ser tão boa? Sim gente, é possível. Claro que é possível a gente ter uma máscara aí super baratinha no mercado e ter várias funções, né? Que é essa daqui que é multifuncional e ainda por cima ter um preço aí ok Não vou dizer que é tão fácil de encontrar, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade de encontrar aqui em São Luís Vou começar falando aqui das propostas da máscara, né? Essa máscara aqui tem como proposta hidratação, força e desembaraço e aqui diz que é pra todos os tipos de cabelo. O produto vem com mil gramas, né? Um quilo É super liberado pras técnicas low e no pool. Ela me custou R$5,90 e aqui no início diz que ela tem a proteína do ovo, né? Que é reconstrutora, óleo de rícino que é nutritivo e argã que também é nutritivo Aqui na composição atrás tem o óleo de argã, a manteiga de karité, o panthenol e a proteína de ovo É uma máscara super versátil. Eu usei esse produto de 5 formas, como pré-pull, coaxe, condicionador, máscara e finalizador A primeira forma foi o pré-pull. Eu gosto de usar muito dessa forma, principalmente quando meu cabelo tá muito Embaraçado, tá muito ressecado. Então eu aplico ela antes do shampoo e aí espero uns 5 minutinhos Ela pode ser usada também como coaxe porque ela não tem nenhum tipo de silicone na composição Eu gosto de fazer o coaxe com ela quando meu cabelo não tá tão sujo porque eu não sinto que ela limpa tanto Ela mais hidrata, mais nutre do que faz a limpeza A outra forma, que é a mais comum, né? Como máscara Eu deixo a ginei por uns 5 minutos e o resultado também é muito bom A outra maneira é como condicionador, depois que eu lavo meu cabelo com shampoo ou depois que eu uso a máscara de tratamento Eu aplico ela como condicionador e eu acho que super funciona também E por fim, como creme de pentear, que é uma das formas que eu mais gostei de utilizar ela Porque deu um resultado muito, muito bonito pro meu cabelo Finalizei ela com a fitada de dourada normal, sequei um pouco no secador e o resultado foi simplesmente incrível Gente, eu fiquei no chão com esse resultado. Essa máscara deu super certo como finalizador Deixou meus cachos super definidos e não pesou em nada, absolutamente nada Então pra você que tem essa máscara e nunca utilizou como finalizador, pode usar, gente, que o resultado é muito bom Vale lembrar que essa máscara, como qualquer outro produto, ela pode dar certo ou não no seu cabelo Então o que nos resta é testar Acho que a Scala tá super de parabéns porque sempre lançando produtos muito acessíveis Eu uso Scala há muitos anos e eu sempre gostei bastante E é isso, gente. Me falem aqui nos comentários se vocês já testaram essa maravilha aqui E o que vocês acharam dela? Quero aproveitar pra mandar um super beijo pra Caterine Oliveira E agradecer muito pelo carinho de vocês, vocês são maravilhosos Muito obrigada mesmo pelo carinho de sempre Todos os dias aqui assistindo os vídeos, comentando, compartilhando Muito obrigada por tudo mesmo, gente Um super beijo, tchau e até amanhã Tchau, tchau